Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Hoje é sábado e eu tenho um casamento e eu tenho um monte de produto novo da Huda Beauty Ai meu Deus! Eu vou dar só um spoiler, ó Ai só, chega, pronto, acabou Eu tenho um monte de novidade da Huda Beauty que ela me mandou diretamente de Dubai E aí eu fiz um resumão aqui e eu vou fazer uma make usando os produtos e sai pro casamento, gata Eu vou pro casamento com sombra neon e não tô nem aí Tudo em nome da ciência, tudo em nome desse vídeo Tudo em nome de vocês que querem assistir muito essa resenha de Huda Beauty E esse vídeo, se não é o primeiro é um dos primeiros que fazem parte do dezembro todo dia com o Moedão Todo mês de dezembro a gente vai ter vídeo todo santo dia nesse canal de segunda e segunda às 17 horas Então tem momento pra você se inscrever, se inscreva agora Aproveita, dê o like nesse vídeo Me siga nas redes sociais O primeiro link tá aí na descrição E bora lá! Como eu falei, eu tô indo pro casamento do irmão do meu melhor amigo Eles vão casar aqui em São Paulo Eles moram no Rio A maioria dos meus amigos moram no Rio Mas eles vão se casar aqui em São Paulo porque eu pedi Mentira! A namorada dele, a noiva né no caso É, a família dela é toda aqui de São Paulo Daí eles resolveram fazer o casamento aqui em São Paulo E aí eu vou! Yeeey! Vou rever meus amigos E aí eu de fato tenho que ficar bonita hoje Hoje não é aquele vídeo que a gente vai testando meio tipo no chupetão E tomara que dê certo Não, hoje a pressão é real E eu tenho que fazer dar certo Então eu vou usar um pouquinho do Paint Pot da MAC Só pra meio que cancelar aqui a minha olheira É um primer de sombras isso aqui, minha gente Daí eu vou usá-lo E assim, meu olho tá um pouco ardido Não vou mentir É, esse provavelmente é um dos primeiros vídeos que vocês vão ver em dezembro Mas eu meio que já gravei alguns E eu tô gravando bastante Meu olho tá bem irritado comigo Ele não tá amando o dezembro Eu acho que vocês vão amar Mas o meu olho está odiando o dezembro Porque eu tô simplesmente fazendo muita make nele E ele tá muito irritado Então se eu começar a chorar E meu olho ficar super ardido Super faz parte, tá? Nessa altura do campeonato Meu olho já está desistindo de mim E aí com o primer Eu não tenho medo de... Eu não coloco só na pálpebra não, tá? Eu meio que tiro ele tudo aqui Eu vou fazer o olho primeiro Porque eu tenho vontade Quis copiar minha youtuber favorita Que vou fazer o meu olho primeiro Eu vou dar só uma acertada Na minha sobrancelha também Antes de começar o olho Porque eu sinto que Quando eu começo o olho primeiro Eu acho legal fazer a sobrancelha Porque meio que me dá um guia Então eu tenho que ir É tão doido Porque eu nunca tinha reparado isso Mas cachorro Conversa entre um e outro Não é só humano não, gente Que se comunica Porque o cachorro da vizinha Que na minha frente Tá latindo com o cachorro Do outro prédio E eles tão assim Quando um late o outro late Se nenhum late eles não latem Beleza, let's go Eu acho que eu tenho Uma das paletas de sombras Mais lindas do universo, tá? É a paleta neon Eu sei que não é lançamento da Ruda Mas Porque muita gente me pergunta Como eu recebo Ruda Se eu compro Ruda Então pera lá Essas são as neons A Ruda lançou mais uma coleção De nudes dessa paleta Mas a neon Capturou meu coração A gente tem essa que é roxa É uma laranja Uma roxa E tem essa daqui Que é verde Mas assim Tem tonzinhos Diferentes Entre elas Tipo a verde Não é só verde Dá pra ver que ela tem Uma fileira rosa aqui Um azul aqui Então meio que você consegue Fazer um look inteiro Não que não seja só verde Por exemplo Essa laranja Amarelona e tal Então acho que eu vou Usar as três Uma corzinha de uma Uma corzinha de outra Eu vou meio que me inspirar Nesse look Que eu vi No Instagram De uma blogueira Que eu sigo Chamada Norvina Aqui ó É esse look aqui Que é laranja em cima Com a sombra shimmer Meio esverdeada Na pálpebra E aí quando ela abre o olho Dá pra ver que ela tem Uma sombra roxa Na parte de baixo Talvez eu não faça Um delineado Tão preto quanto o dela Fique só no esfumado mesmo Mas vamos ver Eu vou começar Com a paleta verde Nesse tom aqui ó Que é um tomzinho De transição Eu não amo muito Os pincéis da Ruda Eu acho que se for investir Invista em outros produtos No outro vídeo Eu já tinha mostrado Esses dois aqui pra vocês ó Que veio com a paleta nude Daí eu vou usar Esse laranjinha Como o primeiro tom De transição Tá beleza Muita gente me pergunta Como eu recebo Ruda Se eu compro Ruda Muita gente nem acredita Que eu estou No mailing list da Ruda E como a Ruda Entrega no Brasil É meio É tipo É quase uma teoria Da conspiração Receber Produtos da Ruda Porque o fato é A Ruda não entrega No Brasil Pra ninguém Quando eu falo isso O pessoal fala Ah mas a Mari Maria recebe A Mari Maria não recebe No Brasil A Mari Maria recebe Nos Estados Unidos E parece que alguém Da família dela Manda pra ela Por correio pro Brasil É a mesma coisa que acontece Comigo O meu irmão Mora na Irlanda E a Ruda E a Ruda no Brasil A Mari Maria recebe A Mari Maria recebe A Mari Maria recebe A Francine também recebe A Karen recebe E eu recebo E é isso Eu não vejo mais outros canais Que recebem Ruda não E aí as pessoas perguntam Como eu consegui E o rolê é o seguinte Eu fui lá e pedi Porque eu sinto Que tem muito interesse Pela Ruda Beauty Aqui no Brasil E ela Mesmo a marca Não estando no Brasil A gente tem muito interesse Com Ruda Beauty E aí eu fui Mandei e-mail pra lá Falei Olha gente Tudo bom? Eu sou o Adam Meu canal é esse Eu tenho tantas views Por mês Faço resenha de make E percebi Que muita gente Tem interesse Na marca Ruda Beauty Me pede pra resenhar Lançamentos Ruda Beauty Vocês podem me Adicionar A lista de receber E tal E aí eles não me Responderam de primeira Mas aí eu mandei Pela segunda vez E recebi uma resposta E eles falaram Não, tudo bem Me mandem o endereço E tal E aí eu mandei o endereço Do meu irmão E comecei a receber Ruda Beauty E tô aqui até hoje Menina Acredita? Eu vou pra palhetinha Laranja E vou usar Esse laranja aqui Que é um laranja mais vivo E aí eu vou bem aqui Ficando Intensidade Deixa eu dar um zoom Com vocês Pra vocês ficarem Bem pertinho de mim Vou pegar um desse aqui Da Ruby Rose Ele é bem piticoto E eu vou nesse tom De laranja E aí eu vou bem rente No côncavo Eu sei que eu falei Que eu queria A parte de cima Laranja Mas Eu tô querendo Um pouco mais de definição E eu tenho Uma cor aqui Que eu acho Que vai ficar babado Que é essa aqui Da mesma palheta De laranja Que é esse rosão Bom, eu vou usar Esse pincel Que tá meio sujo De rosa Que é o da Ruda Beauty Que eu falei Que eu não gostava muito Mas eu vou usar ele Eu vou pegar Um pouco desse aqui E aí eu vou assim Aqui Não vou esfumar muito Tá? Eu não sei vocês Mas eu acho que Sombras nenhum Não ficam tão bonitas E super esfumadas Que é as mais bonitas Concentradas Assim, ó E aí eu vou voltar Um pouco com o laranja Só pra não perder ele Olha a diferença De um olho pra outro Que eu quero usar Esse tom aqui Será que é esse tom Que eu quero usar? Ó Mas eu tenho Outro Esverdeado aqui A gente pode ir Pro laranja Sabe? Vou ser outro Esverdeado aqui Que é esse aqui, ó Da palheta verde Que foi o que eu pensei Em usar originalmente E eu acho que Eu vou usar esse aqui Vou dar um acabamento Com essa sombra aqui, ó Da palheta verde Porque eu não quero Necessariamente Uma cut crease Mas eu queria fazer Uma base clara Tipo assim Sabe? Eu vou voltar Com aquela primeira sombra Aquela primeira palheta E eu vou dar um Só um acabamento E aí com o dedo mesmo Eu vou Vou fazer uma mistura Dez Na palheta laranja Eles não são basicamente Sombras metálicas Eles são mais Tipo Um glitterzinho Porque não tem muito fundo Sabe? Como se fosse um top Pronto Eu fiz mais ou menos Aqui a pele E se você achou Que só porque eu ia no casamento Eu ia usar a base Cara, né, né, não Avon, mana Avon Babado Usei também Bruna Tavares Como corretivo Usei a base da Mari Maria Para dar uma bem iluminadinha aqui Que é o pão mais claro Que eu tenho aqui, ó E usei um pouquinho de NARS Para dar uma corrigida Mais power Porque eu queimei minha testa E agora Vocês não tem que nascer em nada E aí Eu vou usar Huda Bora lá Ah, by the way Não se emocionem, tá? Porque se vocês quiserem Se interessarem Pelos produtos que eu tô usando Tá tudo listado na descrição Então Senta e aproveita o vídeo Depois você vê isso Eu ganhei Contorno da Huda Tenentone Esse aqui é o Light Que eu acho que é o meu E eu também fiquei interessada Pelo Fair Que é Este aqui, ó Que eu já enfei meu dedo Eu acho que eu vou ficar Entre esses dois, ó Deixa eu ver Definitivamente eu vou ficar Entre esses dois Mas eu tenho um médio Que é esse aqui, ó Tcharam Nossa, eles parecem muito escuro Pelos tons que eles falam, né? Tipo Esse é o Light, gente Pra mim isso aqui Já era escuro Mas eu acho que eles não são tão pigmentados Daí Esse aqui É o Rich E por último Esse aí é o Tan Tcharam Daí no press kit Desse bagulho Eu recebi Esse Pincel da Huda E aí É tipo Pra colocar aqui Espalhar com esse Enfim Eu vou no mais clarinho Só pra gente Evitar erros Esse é o Fair A gente pega um pouquinho Eu não sei Quão pigmentados eles são Daí faz assim Certo? Como vocês sabem Eu não gosto de coisa Muito contornada Então É mais fácil Começar devagar E adicionar mais Do que Tirar, né? E aí Aqui eu vou Contornando Ó Eu nem vou pro outro Mais escuro Vou permanecer Nesse aqui mesmo Tô bem bonita, né? Tô passando Mas aí eu vou Contornar minha testa Também E na testa até Eu pego um pouco Mais pesado Porque eu gosto Bastante de contorno Na testa Eu não curto muito Mas eu vou até usar Pra aplicar um pouquinho Desse contorno No meu nariz Geralmente o contorno Do nariz Eu mantenho pó Mas eu gostei Tanto dele Que eu vou tentar Fazer no nariz Também E aí é com o dedo Mesmo, gata Que eu vou espalhar Aqui na pontinha Lógico É Blush Eu vou colocar um pouquinho Do blush Da Shiseido E vou espalhar Com a mão Pra combinar Com a sombra Eu quero blush Bem rosinha Saca? E aí chegou a hora Do pó Eu vou usar o pó Da Huda Lógico Que é o Easy Bake Easy Bake Powder Só que aí Eu vou Fazer uma coisa Antes Eu preciso Só espalhar um pouquinho Melhor O corretivo Aqui Tirar as linhas Expressão Ah Eu tenho isso aqui Que eles criaram A Huda Eles criaram Eu não ia fazer isso agora Mas já que estamos aqui Pra fazer isso Eu acho que é pra isso Mas eu acho que também É muito desperdício Era só botar na esponjinha O mesmo pincel Tem do outro lado Isso aqui Que aí você faz assim Eu não gosto de deixar Muito o baking Daqui não Por muito tempo Porque eu acho Que fica muito marcado Ainda mais com esse pó Da Huda Que é muito branco Dá pra ver Que ele já ficou Bem marcado Eu vou fazer um pouquinho De contorno E blush em pó Vou usar a paleta Da Smashbox E aí eu volto Pronto Blush feito Contorno feito Eu vou pra paleta Da Huda Vou usar esse iluminador Aqui ó Chegou aquela hora Eu tenho o fixador Que dizem que Esse fixador É tipo Babado E aí eu tava Super animado Pra testar ele também E aí eu vou Fixar minha maquiagem Logo agora Porque aí quando eu fizer Cílias Essas coisas Eu não quero mais Botar água no meu rosto Mano Isso é puro álcool Mano Eu sinto que a maquiagem Não vai a lugar nenhum Sério Não estou exagerando Vou iluminar também Um bocotinho Aqui ó Eu vou voltar pro olho Pra essa paleta Que é a mais roxinha E agora eu vou brincar Com os tons de roxo Vou começar com esse roxo Aqui E vou deixar ele Bem rente Com os meus cílios Bueno Terminei esses olhos Coloquei o roxinho Fiz o delineado Ainda vou colocar cílios Mas antes de terminar eles Eu quero fazer a boca Porque eu tenho um monte De batom novo da Ruda Ó Deixa eu ver aqui ó Tcharam E aí A gente tem duas opções Lógico né A gente pode fazer Algo mais nude Como esse tom aqui Que se chama Staycation E deixar os olhos Serem A atração Principal Eu tenho nudezinhos Mais rosados Como esse aqui Que se chama Honeymoon A gente pode fazer algo Que eu estou mais animado De fazer Que é Colocar um rosa E aí Tem dois rosas Nessa nova coleção De batons da Ruda Deixa eu ir mais pra cá Pra ficar centralizado Um rosa Rosa Provavelmente dito Ó Que é esse aqui Que se chama Bachelorette Tom de rosa Mais Ele é quase um Um neon Assim Que eu mirar muito Com a make de hoje Ou O batom Que eu mais Amei Dessa coleção Toda Que ele é um vermelho Olha isso Ele é tipo um vermelho Meio rosado É uma cor Não sei Ele é entre o vermelho E o rosa Com um pouquinho De laranja Olha Eu amei Essa cor E aí Eu acho Que eu vou usar ela Eu vou só Fazer o contorno labial Ah Eu sabia que eu tinha Daquim desse Berenice Olha que lindo E aí sim Eu vou finalizar Com o batom Que eu quero Tanto Que é Esse aqui De Huda É o nome Já falei Spring Break Vou finalizar Esse look Com os cílios E o look Enfim O meu vestido E aí A gente volta Para encerrar Esse vídeo Eu vou te dizer Qual é O produto da Huda Dessa nova coleção Que eu mais amei Que eu mais odiei Qual ficou em cima Do muro Foram muitos produtos Então a gente tem Que fazer aquela Conclusão básica Para a gente relembrar Antes de fazer O resumo geral Eu pensei em vir aqui Para mostrar o look Para vocês Oi Gustavo E aí eu vim E aí eu vim mostrar E aí eu vim mostrar O look do casamento Eu sinto que eu só tenho Esse vestido Para ocasião formal Então é bem capaz De vocês já terem visto Ele antes Eu comprei Tipo numa loja Que eu não sei o nome Aqui perto Esse sinto é da Zara O sapato é Patrícia Bonaldi Mas eu comprei na proma E aí vamos lá Para o repeteco Da maquiagem O da Beauty Realmente vem me impressionando Muito ultimamente Então eu vou fazer Um balanço geral Do que eu não testei novo hoje Sombra achei maravilhosa Olha como é que está Nítida e tipo neon Bem no meu olho O batom também ficou Muito bonito Eu gostei bastante Do produto cremoso Para fazer contorno Embora eu sinta Que ele já deu Tipo ele não ficou Depois do blush De tudo Ele não ficou tão power Eu gostaria de usar Um pouco mais escuro Eu testei o mais claro Daí eu acho que Se eu pular para um Tonzinho mais escuro Eu acho que vai funfar melhor O fixador de maquiagem Eu gostei muito A minha maquiagem Está bem coisinha A única coisa Que eu não usei Foi o negócio do corpo Que eu tenho um negócio Para brilhar o corpo Eu usei Bruna Tavares hoje Porque eu estou na correria Mas no geral Eu gostei de todos os produtos Que eu experimentei Da Rua da Novos Eu estou muito impressionada Com a marca realmente Não teve nenhum produto Que eu falei Sabe? Olha o batom Como é que está lindo Enfim É esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se for novo por aqui Vou deixar dois vídeos Aqui na tela Para você continuar maratonando Este canal E é isso Vejo vocês na próxima Um beijo Até amanhã Adam todo dia em dezembro Tchau Tchau